Uma briga envolvendo dois homens mobilizou policiais do 11º Batalhão da Cidade de Timó. O fato aconteceu no conjunto Novo Tempo. Quando os PMs chegaram ao local, um homem estava bastante ferido a golpes de faca. Na ocasião, a polícia apreendeu, além da arma branca, uma arma de fogo. A polícia foi chamada, estava tendo uma briga, o rapaz ferido foi levado para a UPA, a unidade de pronto atendimento, e o outro acusado, José Pereira Góes, foi preso e levado para a central. Era uma ocorrência de tentativa de homicídio, em função das circunstâncias que ocorreu, a vítima estava inclusive bastante lesionada, e quando a guarnição chegou para o atendimento da ocorrência, na abordagem, foi verificado também de posse do acusado, uma arma de fabricação caseira, que, eventualmente, ele poderia, inclusive, efetuar disparo, potencializando ainda mais a prática do homicídio. Mas, graças a Deus, as nossas viaturas chegaram, chegaram e acabaram limitando a ação, uma vez que ele conseguiu, inclusive, lesionar a vítima. Foi encaminhado a arma de fogo, juntamente com o acusado, para a central de flagrantes de Timó. Coronel, uma outra ocorrência, a polícia apreendeu uma arma de fogo, completamente municiada, já no bairro Cidade Nova. É, nossas viaturas foram acionadas, lá na Cidade Nova, e, numa abordagem feita a esse elemento, ele, inclusive, jogou arma de fogo lá em um matagal, foi visto pelos nossos policiais, foi feita a abordagem nele, e foi encontrada a arma, e ele também foi conduzido à central de flagrantes. Tá certo, obrigado. Mais uma vez, portanto, preso Francisco J. Sousa, com essa arma de fogo, como nós estamos mostrando, com munição, né, completamente municiada, essas duas ocorrências. Uma tentativa de homicídio e um outro homem preso com essa arma que estamos mostrando, aqui na Cidade de Timó.